Algumas das vítimas destes crimes que vem sendo cometidos por este perfil no Instagram procuraram aqui a 9ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito de Extrema para registrar a ocorrência. Então, pessoal, nós acabamos de chegar aqui no Distrito de Nova Califórnia, onde vamos falar agora com o 2º Sargento Bernardo sobre esta situação lamentável que está acontecendo aqui no Distrito de Nova Califórnia, onde crimes de difamação, assédio e ameaças vêm sendo praticados através de um perfil criminoso no Instagram. Nós estávamos na equipe de plantão no final de semana, onde fomos procurados com algumas vítimas do Distrito aqui, informando que teriam sido vítimas de difamação através de um perfil do Instagram denominado Esplana Nova Califórnia. E, mediante as ameaças, a honra das pessoas, a gente tomou a iniciativa de fazer um boletim de ocorrência. Várias pessoas nos procuraram, pegaram os prints das conversas e enviamos tudo para a tomada de providência, para que essas pessoas que estão denegrindo a imagem do cidadão de Nova Califórnia, elas venham responder pelos seus atos. O fato é que, a partir deste registro, o caso deve ser encaminhado para a Delegacia de Crimes Cibernéticos, a fim de apurar e responsabilizar as pessoas responsáveis por este perfil de estar cometendo esses crimes no Distrito de Nova Califórnia. Eu sou David Becker, do site Ponta do Abunã, mostrando a realidade para você quando e onde acontece.